Fala galera da GreenClub Fala galera da GreenClub, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui E na review de hoje, aliás no vídeo de hoje Como vocês podem ver, eu não estou fumando E é o seguinte Eu vou fazer uma série de vídeos para vocês Não sei até quando ela vai, até quando eu achar que ainda tem conteúdo Sobre vídeos para iniciantes E o vídeo de hoje é o seguinte Eu vou falar sobre limpeza do arguilho Tranquilo galera? Importante avisar que é o seguinte Não importa, se você que está aí Você começou fumando com chinês Se você começou fumando Se o seu primeiro arguilho foi um KM já Se foi um Regal já Independente de qual foi o seu primeiro arguilho É importante que você saiba Como higienizar a esteem dele De maneira correta Beleza galera? Então vamos começar assim Quantas vezes você precisa lavar o arguilho por semana? Eu lavo os meus arguilhos Independente de qual seja que eu uso Eu lavo uma vez por dia Eventualmente, lógico A cada duas, três sessões eu troco a água do vaso Porque senão eu empreguei no sabor Beleza? Então eu vou deixar agora imagens Para vocês entenderem o raciocínio Eu peguei Para exemplificar para vocês Que não importa qual arguilho seja O que importa é saber limpar ele corretamente Peguei o chinês Que a minha mãe tem E peguei o meu mini camanja Beleza galera? Então Uma coisa que é importante vocês terem Para vocês higienizarem o arguilho de vocês É escovas E as escovas elas vêm Tanto em tamanhos pequenos Médios, grandes Com uma cerda mais grossa Com cerda mais fina Com cerda mais maleável Com cerda mais resistente Enfim São várias opções que vocês têm Mas se por acaso Vocês não encontrarem Ou se vocês ainda não conseguiram Achar exatamente A escova que se adapta melhor Dentro do seu arguilho O que vocês podem fazer? Como vocês percebem O chinês da minha mãe Não entra a escova Que é a mais fina que eu tenho Então é o seguinte Eu peguei um cabide Eu desentortei o cabide Eu desfiz ele E daí eu posso usar ele Passando por dentro Juntamente com papel toalha Para poder tirar os resíduos Aí depois Normalmente Eu uso água Uso detergente Para poder limpar E uso água Em bastante quantidade Para poder tirar O resíduo de detergente Daí seca ele por dentro Com papel toalha Ou seca ele Assoprando Alguma coisa assim E aí isso faz com que O arguilho esteja Em perfeito estado A higienização é muito importante Do arguilho Porque Às vezes você vai Se você não seca ele Principalmente os arguilhos chineses Principalmente os arguilhos chineses Galera Quem tem chinês Se não secar o arguilho chinês Ele pode Ter problema De ter alguns pontinhos Brancos Ou amarelados Que eu acho que é fungo Alguma coisa assim Pode ser que ele tenha fungo Pode ser que ele enferruje Então os arguilhos chineses Tem que ter um cuidado Um pouco maior Se você quer ter ele Por bastante tempo Beleza galera? Então Outra coisa que é importante Falar para vocês Agora indo para o próximo tópico É o seguinte Mangueiras Galera Para você ter uma sessão boa Além de você lavar o seu arguilho Você tem que lavar a sua mangueira Mas para você lavar a mangueira Do arguilho O que você precisa? Ter uma mangueira lavável Não é qualquer mangueira Que você pode jogar água Para poder lavar ela Por quê? Elas vão enferrujar Internamente Porque elas tem Aquela espiralzinha de metal Dentro delas Mas nas mangueiras Laváveis Que a gente tem disponível No mercado nacional E no mercado internacional Também Para quem importa São uma ótima opção Enfim Recomendo muito Mangueira lavável Para que vocês possam Ter a mesma sessão De mesma qualidade Mesmo já tendo usado o arguilho E a mangueira várias vezes Então é importante Higienização Do arguilho E higienização da mangueira Tranquilo galera Então é isso A primeira review Foi essa Mas a apresentação E importantíssimo Que é a limpeza do arguilho E depois eu vou passar Mais informações Para vocês E mais reviews Para iniciantes Que eu veja Que tenha Muitas coisas importantes Ainda Para ser falado Portanto Uma coisa que eu deixo Bem claro Como eu falei No começo do vídeo Não importa Se você Comprou o seu primeiro Arguilho Se ele é o chinês Ou se comprou O seu primeiro Arguilho Se ele é Um KM Já de altíssimo padrão É vídeo necessário Para todo mundo entender Que é o seguinte Não importa Se você começou Com o China E não importa Se você começou Com o KM Ou se começou Com o Riggle O que importa É saber Cuidar do arguilho E saber Prepará-lo Da forma correta Então Nas reviews Seguintes Eu vou estar Tanto fazendo Review Obviamente Focado em Quem tem o China Quanto fazendo Review Focado em Quem também Começou com Outras coisas De uma qualidade Um pouco superior Mas ainda não sabe Como manusear Beleza galera Então é isso Valeu E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo